O atacante Sassá vai defender o marítimo de Portugal na temporada 2021. O jogador foi liberado pelo Cruzeiro nesta quarta-feira e embarca nesta quinta-feira para Portugal. Os detalhes do acordo não foram divulgados, mas em primeiro momento o atacante será emprestado por um ano. O Cruzeiro deve pagar parte do salário do jogador, que possui contrato com a Raposa até o final de 2021. Contratado pelo Cruzeiro em julho de 2017, ainda na gestão de Gilvande Pion Tavares, Sassá não conseguiu se firmar na toca da Raposa. Após a queda para a Série B em 2019, o jogador foi emprestado no início do ano passado ao Coritiba, onde permaneceu por aproximadamente nove meses. Em setembro de 2020, foi reintegrado à Raposa após ter contrato reincindido com o Coxa, por ser fotografado em uma festa depois de perder o clássico paranaense contra o Atlético do Paraná pelo Campeonato Brasileiro. Pelo Cruzeiro, Sassá disputou 91 jogos e marcou 20 gols.